salvações, bem-vindo ao playxt, eu sou o Seno, trazendo mais um vídeo de Need for Speed Hot Push para você, e bom, como vocês podem ver, estou sem câmera, estou sem câmera, e quem está ligado está ligado, mas em resumo, está um calor do caralho, está um calor do caralho, está insuportável, então, deixar a câmera ligada e ficar aquela luz na minha cara, ia ser excruciante, mas vamos lá, vamos perseguir uns corredores, vamos perseguir uns corredores, difícil de lidar, tá bom, Conezeg, CCX e tem o Agera, Agera, eu vou com esse, eu acho ele mais bonito, vou com ele só porque eu acho ele bonito mesmo, Helicóptero 2, PM1, Bloqueio 4, hum, Eita, é um Bugatti, Ok Será que ele tem alguma coisa? Espero que não Um Bugatti já é dor de cabeça o suficiente Olha que ridículo, ele atropelou o NPC Pega ele, helicóptero, pega ele O helicóptero seguiu a pista? Como assim, helicóptero? Olha que ridículo, está voltando Caraca, que arrombado Pô, demorou um ano para soltar essa porra Ele ainda usou um inibidor Bem jogado Porra Tenho menos de 2 minutos, quer dizer, ele tem, é, 2 minutos Ah, ele não tomou um de dano sequer, cara Porra, que ridículo isso Já achamos outro helicóptero, para mim saber Tá, ele passou pelo meio E ele está segurando um inibidor Certeza que ele está segurando um inibidor Ele não fez isso Vai, 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 atrapalha ele Olha ele, atrapalha ele, atrapalha ele O quê? Cadê? Vai, tá parado Nossa Isso foi Foi bem tosco Ele ficou preso no No SUV Que bom, né Peguei o ouro Perigoso Pô, aquele cavalinho de pau que ele deu ali foi Foi ridículo Mas tudo bem, vai Tudo bem No veículo Ok Eventou Ela é boa E bonita Inflexivo Agressivo Extremo Oh, louco Tá, vamos ver Hot Pursuit Legal Resposta rápida Vamos fazer esse aqui Resposta rápida normalmente Me estressa mais do que Hot Pursuit Vamos com esse 3 minutos e 21 Ok 19 horas Tá, isso aí pode pular Isso aí é sempre igual É sempre o carro andando Devagar e depois acelera Esse aqui o meu maior inimigo sou eu mesmo Eu não sei o que estava na cabeça Por que que eu não desacelerei Perigoso Como eles travam numa direção Continuam derrapando Ai Ui Medo 400km por hora Meu Deus Ai 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 Eu não vou mesmo pra contra mão Era esperado que eu ia bater em algum momento na lateral 3km Pra 1 1 minuto Meu Deus Ai Ai Data Ai 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 Bora, acaba logo Nossa, eu tava muito rápido Mas eu não ia parar rápido desse jeito ali Contra aquele carro da polícia Facilmente mesmo Mas tudo bem, né Recompensa, né Subi de nível E ganhei um carro, muito provavelmente Você foi promovido Agora eu sou o que? Eu nem li ali embaixo 71 prisões Sargento Eu vou virar o que? Sargento 2 Sargento 3 Depois, oficial Do veículo McLaren F1 Bonita Bonita Simples e bem bonita Mas eu acho que ela não é melhor que o Que o Que o Cone Zeg Alvo difícil Hum Porra, de dificuldade Mas vamos levar ela Vamos Eita, que ele liberamos Vamos lá Sete presos Tapete de prego Helicóptero PM e bloqueio Só que são só dois helicópteros É, o helicóptero ele é bem Bem roubadinho Normalmente nesse último nível que ele tá 21 quilômetros Quase 22 Vamos lá Que os Cpls não terem nenhuma 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 arma Foi o primeiro Foi o segundo Ui Nossa, ele respawnou na hora Nossa, eu ia pegar ele de frente Tá Tá, imaginei Não foi preso Ui Ui Passaram Bateram? Bateram, mas continuaram É esse aqui, ó Tá tentando usar o PM Nossa, ele se fudeu Se fudeu A vontade, passa Já era Com dois Lá, passa, passa, passa Passa Preciso só ter paciência Já era É só esperar o PM Recarregar Linda Essa perseguição aqui Foi bonita A única merda que eu fiz ali Foi quando eu bati no NPCzinho No civil Coitado Opa, ganhei prêmio Pode prêmio Prêmio legal No veículo de curido Esse dispens Ah Essa aí Essa aí eu já desbloqueei Só que acho que foi em outra categoria Ah, ok Tudo bem Beleza A gente vai Correr Mas isso aí Fica pro próximo Episódio Eu devo gravar o próximo episódio Em sequência desse aqui Então não estranhe Não ter câmera no próximo também Mas bom Por enquanto é isso Dá like e se inscreve Se você gostou Compartilha Ou deslike Caso não tenha gostado E até o próximo vídeo Tchau, tchau